Mais uma propriedade na cidade de São Pedro, bairro Tancuã, vou estar mostrando pra vocês. Qualquer dúvida que ficar aqui no vídeo, vocês podem deixar no campo de perguntas que a gente responde. E na descrição vai ter todos os detalhes da propriedade. Decolado aqui então, ó, tá vendo aqui essa cerca aí, ó, e aquele riozinho anascente ali, é até ali que vai, é uma área de APP, né, que é a área de proteção permanente, tá? São 19 alqueires, vírgula 2, tá? Pra você que tá procurando umas terras aí nessa região aqui de São Pedro, tá? Tá aí a oportunidade, tem um preço super bacana, negociável, qualquer dúvida que ficar no vídeo, como eu sempre falo, às vezes num vídeo de alguns segundos aí, alguns minutinhos assim, é difícil de falar todas as informações, a gente vai tá deixando toda na descrição, também vou tá deixando aí o telefone aí. Quer ver sem compromisso, pode vir tomar um café conosco aqui também, vai ser bem recebido. Tem bastante área verde, tá, pessoal? Termina ali onde que começa aquela plantação de laranja, tá? Que é um dos maiores produtores de laranja do Brasil, é vizinho dessa propriedade, tá, pessoal? Ó, tá vendo ali, ó, é da laranja pra cá, é bem grande a propriedade, tá? Dá pra explorar de diversas formas aqui, tá, pessoal? Ó, já tem bastante curva de nível ali, e assim, tá vendo aquela estrada ali, ó? É da estrada pra esquerda aqui, tá bom, pessoal? E aqui eu vou levantar o gimbal como eu sempre faço, pessoal, pra você ter uma ideia mais ou menos da região, né? Hoje tá um clima meio de chuva aqui, tá? Mas olha aqui, ó, Serra do Itaqueri, aqui, ó, fica 180 km da capital paulista, tá? Cinco rampas de voo livre, balonismo, paraquedismo, aeromodelismo, 48 cachoeiras, lugar paradisia, venha conhecer aqui. Os melhores áreas do Brasil estão aqui nesse local. Aqui tem o Complexo das Águas, Meio das Sales, Geoconde, Água da Juventude. Único lugar do mundo que consiste as três águas reunidas. E aqui também tem os melhores hotéis do Brasil, né? O Grande Hotel, Colina Verde, São João, Jerubiaçaba. Tem muitos hotéis bacanas, Gruta dos Anões. Venha conhecer, venha tomar um cafezinho, venha passear aqui um dia. Chegou até aqui, queria te agradecer na tua presença. Se gostou do vídeo, já deixa o like aí e se inscreve pra ficar por dentro de tudo que a gente colocou.